Oi gente linda, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Gladi Inês. Gente, eu tô congelante, tá? Resolvi esfriar hoje aqui e vou te contar, hein? Tá brabo o negócio. Mas antes da gente falar a respeito do frio que tá começando aqui hoje, eu quero lembrar vocês uma coisa muito importante que é de coração. Todo mundo sabe o que dá as enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu gostaria nesse momento de pedir solidariedade de vocês. Minhas amigas que moram aí nas regiões mais próximas, se organizem. Doem mantas, agasalhos, façam casaquinhos, sapatinho de bebê, luva, gorro, cachecol e enviem pra doação. Isso não vai fazer você fazer uma doação desse tipo, não vai te deixar mais pobre. Vai ajudar outras pessoas. Lembre-se que ajuda, a gente vai dar essa recompensa, né? Então vamos lá. Vamos ajudar os nossos irmãos do Sul, que estão passando por esse momento tão difícil. E vamos, vamos, vamos à luta. Eu já tô participando de um evento dentro do Ossacom Life, que é o Metaverse que eu participo. Eu tenho mais de 10 anos. E a gente lá tá com campanha, fazendo eventos lá, com shows, beneficentes, um monte de coisa. E eu já falei a respeito disso, quem faz artesanato, quem faz essas coisas, tem que ajudar sim. A gente tem que estudar e ajudar todo mundo. Toda ajuda é bem-vinda. Fechou? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, clica nas suas notificações. E vamos lá, porque a gente vai aprender a fazer essa blusinha top das galáxias que tá aí na capa do nosso vídeo. Aí, gente, lembrando uma coisa importante. Eu vou trabalhar a minha com esse tom de azul aqui e esse tom de cru. Eu não vou fazer com o azul escuro e o branco, como tá originalmente. Mas eu vim trabalhar com um tom de azul um pouco diferente, porque é o que eu tinha em casa. E esse aqui é o fio verão, da Círculo. Esse aqui é o fio verão. Esse azul aqui é o azul turquesa. Essa cor aqui, ó. Mas você pode trabalhar com duas coisas que você preferir, tá? Ela é bem simples. Hoje a gente vai aprender a fazer o padrão de ponço, como que é confeccionado, esse zigue-zague. E como a peça é trabalhada somente em tubular, não vai ter problema nenhum. Tá joia? Eu tô contando que são quatro subidas e quatro descidas. Então, a gente vai ter que trabalhar com base múltipla de nove. Pelos meus cálculos é isso, múltipla de nove, eu acho. Vamos lá? Vem comigo. Vou colocar vocês aqui em cima. Nove, 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 nove. É, vai ser nove. Deu jeito, primeira carreira. A gente vai começar com o azul. Na peça original você tem duas carreiras azuis. São três carreiras azuis ou são quatro? Uma, duas, três, quatro. São quatro carreiras azuis e uma branca. Como eu tenho mais desse cru, tá bom? Eu tô mais do cru do que do azul. Eu vou trabalhar a maior parte das carreiras, que são as mais largas, com cru. Esse branco é quase cru, né? E as mais finas com esse azul mais claro, esse azul aqui, tá? Com o azul, porque o azul só tem esse novelo. Aí você acha que um novelo não vai, dois novelos não vai dar? Olha, porque eu não sei, eu tô com medo de fazer, mas vamos tentar, né? Vamos fazer com o azul. A gente vai começar com uma base múltipla de nove, tá bom? Então, eu vou fazer nove, mais nove, mais nove, mais nove, mais nove. Até ter toda a minha volta, tá joia? De correntinha. Nozinho inicial, eu vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, mas vai ser nove correntinhas? Não, a gente vai trabalhar. Eu fiz só um segundo, peraí. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô achando que aqui tem correntinha demais, tá? Não vou mentir, não. Mas, segundo a contagem que eu fiz ali, é uma base múltipla de quarenta correntinhas. Por quê? A gente vai trabalhar bloquinhos de nove, bloquinhos de três pontos altos. São nove bloquinhos de pontos altos. E tem o leque da esquina. Tem também a questão da diminuição, que a gente vai diminuir. Daqui eu tenho quarenta e vou contar mais quarenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, quarenta. Pronto, aqui eu já tenho o suficiente, 80 correntinhas eu já tenho o suficiente para uma subida e uma descida, tá? Porque o zigue-zague, ele não é uma linha reta. Quando a gente está fazendo zigue-zague, a gente trabalha da seguinte forma. Eu não tenho que deixar papel aqui em cima, porque meus bonitos, meus abençoados, meus gatos, né? Eles vão fazer bagunça. O zigue-zague, ele não é uma reta, tá? Todo zigue-zague, ele segue um princípio. Todo zigue-zague, ele segue o seguinte princípio. Você tem uma subida, aqui você tem um leque, certo? Tem uma descida, aí você tem novamente uma subida, aqui tem um leque e tem uma descida. A gente vai fazer essas 40 correntinhas que eu acabei de fazer, são aqui, ó, 40 correntinhas. Nesse ponto aqui, a gente tem uma diminuição. Como que é feita a diminuição? A gente pula 4 correntinhas para fazer essa diminuição. Eu vou fazendo bloquinho, 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 bloquinho. Chegou aqui, eu deixo essa parte sem fazer. Aí, eu já aqui, eu vou fazer lá de cá, novamente. Eu faço aumento. Aqui, eu faço bloquinho, bloquinho, bloquinho. Chegou aqui, tem a diminuição. Para cá, a mesma coisa de para lá. O que eu tenho que ter cuidado aqui? Todas as minhas carreiras vão ser feitas da mesma forma. O detalhe mais interessante aqui é que, nesse caso em específico, a gente vai ter um trabalho de bloquinhos alternados. É um famoso tijolinho. Como que funciona o tijolinho? A gente vai fazer aqui. Eu tenho um bloquinho fechado. Eu tenho um bloquinho aberto. Um bloquinho que vai ser fechado. Um bloquinho que vai ser aberto. Certo? Minha carreira é a seguinte. Eu venho. Aonde eu tinha um bloquinho fechado, fica o bloquinho aberto. Aonde eu tinha um bloquinho aberto, vai ficar o bloquinho fechado. O bloquinho fechado, fica o bloquinho aberto. Aonde eu tinha um bloquinho aberto, fica o bloquinho fechado. E isso vai facilitar muito, porque na hora de diminuir aqui, a gente só ignora o último bloquinho que tiver e segue o bairro pra frente. A nossa peça vai ser baseada com oito, com quatro aumentos e quatro diminuições. Exatamente isso aqui que vocês estão vendo que eu desenhei aqui, é exatamente o suficiente pra frente, tá bom? Aqui é o que sobe as alças, aqui fica a parte de decote, aqui ficam as calcas. Não tem segredo, então eu vou trabalhar. Quarenta de subida, quarenta de descida, quarenta de subida, quarenta de descida. Pode ser que quando a gente termine de fazer essa primeira volta, pode ser, presta atenção no que eu tô explicando, pode ser que quando você termine essa primeira volta, ou sobre ou falte correntinhas, porque o zigue-zague tem esse mal dele, que é justamente isso, você não tem certeza nunca se vai ser suficiente ou não. Isso é uma coisa chata do zigue-zague, porém, a gente vai trabalhando. Outra coisa importante também, essa peça que eu tô fazendo pra um tamanho, como esse foi um fio mais grosso aqui, esse é um fio de trezentos e sessenta e nove téticos, ele é um pouco mais grosso do que a lane, é um pouco mais assim que a lane, ele vai ser uma peça, vai ser uma peça um pouco mais, é uma peça pra um tamanho entre o tamanho M e o G. Se você for fazer pra tamanho maior, tamanho plus size, por exemplo, eu aconselho que você mude essa base de quarenta pra quarenta e dois ou quarenta e cinco pontos, contanto que você vai aumentar a quantidade de bloquinho. O que eu vou aumentar não vão ser os pontos da base, não correntinhas, eu vou ter que aumentar a quantidade de bloquinho. O tanto de bloquinho que eu aumento, por exemplo, se aqui eu tenho uma base, vamos lá, eu tenho nove bloquinhos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, oito, eu já tinha sete bloquinhos aqui pra um tamanho P. Vou trabalhar com o tamanho G, aqui pra, a mesma coisa, pra cá também tem que ser sete também, três, quatro, cinco, seis, sete, pronto. Todas, tanto se vai subir como desse, eu tenho que ter o mesmo tanto de bloquinho. Se eu vou aumentar pra um tamanho maior, eu vou ter que aumentar. Aqui eu vou ter que aumentar. Tinha sete, eu vou trabalhar com nove, por exemplo, eu vou ter que aumentar. Vai ter que ter nove aqui, nove aqui, nove em todos os demais. Ah, nove foi pouco, eu vou aumentar pra dez, por exemplo. Tem que ter dez bloquinhos aqui, dez bloquinhos aqui. Não tem erro, tem que ser assim. E aí, com base nessa quantidade que você vai colocar aqui, você também vai definir a quantidade de correntinhas. Nós vamos trabalhar bloquinhos da seguinte forma. Os nossos blocos serão três pontos altos pula duas correntes de base, tá? E você vai repetir daqui. De três pontos altos, pulando duas correntinhas de base o tempo inteiro. E repete, três pontos altos, pulando três pontos de base. Até você chegar no final da sua carreira, tá? Não tem erro. É feito dessa forma. Nesse vídeo, é bem interessante explicar essa parte, porque pode ser que alguém aí não consiga acompanhar, diga, poxa vida, não entendeu. Não dá pra entender. Então, vai ser feito basicamente dessa forma, tá? Vou terminar aqui. As minhas estão faltando. Já tem uma subida e uma descida. Outra coisa, a primeira vez que você tá fazendo, você vai anotar. Eu vou anotar o meu assim. Eu já estou acostumada, eu vou anotar só assim. Já temos quarenta. Faço assim. Temos quarenta. Faço assim. Porque eu tenho que ter uma subida, ter uma descida. Então, ou seja, eu fiz essa parte, fiz essa, o próximo que eu vou fazer vai ser subindo. Quando eu fizer de subir, aí eu faço a setinha subindo aqui. Que é pra marcar que eu tenho que fazer mais quarenta, quarenta. Aí, pra estar, eu repito novamente a mesma sequência, tá já? Quando tiver terminado as minhas, as minhas, pra essa carreira, a base das correntinhas, aí eu volto pra avançar pra vocês. Mas aí eu contando quarenta, 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 até ter os oito blocos de quarenta correntinhas, tá já? Então, eu já volto. Não me xinga. Não me xinga, por favor, gente. Deu correntinha pra caçamba, viu? Ao contrário do que a gente costuma fazer, no caso, quando você trabalha com zigue-zague, não mede nessa primeira carreira. Por quê? Porque metade, a peça vai ficar exatamente com metade do que você tem de correntinha, praticamente. O que eu fiz foi bem simples, ó. Eu fiz, ó, tá vendo as setinhas aqui, onde eu fiz? Essa primeira setinha de cima simboliza a primeira frente, né? As setinhas que estão embaixo simbolizam setinhas, são simbolizam o que eu tava fazendo na parte das costas, tá? Ou frente ao costo primeiro, tanto faz, né? Igual, né? Todo mundo aqui, a diferença. Outra coisa, outra coisa, outra coisa importantíssima. Eu não vou fechar nessa primeira carreira. Eu só vou fechar na próxima carreira, que eu terminei essa carreira que eu tô fazendo agora. Eu não fecho na correntinha. Ah, folhinho e tal, os uns dois fecham. O problema é se você quiser ficar doida pra distorcer esse negócio, não é de emendar. Aqui agora eu vou fazer três correntinhas no meu primeiro bloco. Vou fazer um, dois, três. Duas correntinhas. Um, dois, terceiro. Novamente. Um. Dois. Três. Demorou muito pra fazer essa carreira. Nada, menina. Ligeirinho. Dois pulos, dois palitos. Se vocês piscaram, eu já tava com ele pronto. Exatamente o tempo demorou aí. De quando eu pausei pra agora. Um. Dois. Três. Já estamos com três bloquinhos feitos, certo? Duas correntinhas. Pula dois novamente. Um. Dois. Três. Novamente eu faço duas correntinhas. Um, dois, terceiro. Repito o mesmo processo. Um. Dois. Três. Estamos com um. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Agora eu vim pra casa. Oito. O meu nono bloquinho, eu vou falar pra vocês como é que vai funcionar. Eu vou contar. Um, dois. Aqui nesse terceiro eu vou fazer. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Um, dois, que eu não faço e repito pra baixo. Oito blocos. O meu nono bloquinho é o que vai fazer o meu leque. Então, por isso que eu falei que ele é múltiplo de nove. Ah, mas vai sobrar muita correntinha no final. Não se preocupem com o que sobrar a correntinha no final. A gente consegue desmanchar essas correntinhas de uma forma bem simples. E não tem problema. Você vai repetir agora. Tá bom? Eu não vou contar oito. Porque o meu nono bloco é esse aqui do leque. Então, eu não vou contar. Ele não é. Ele entra na contagem de somatório de bloco. Porém, na contagem. Meu filho, dá licença. Você já trabalha. Deixa eu trabalhar. Curi. Você não vai contar esse bloquinho que você fez aqui pra fazer o leque como base. Você vai contar o demais. Aqui eu vou trabalhar um, dois, três. Duas correntinhas e repete o processo até o final. Curi, sai daí. Não, não, senhor. Ah, não, não, não. Gente, eu sei ver isso aqui. Não, moço. Dá licença. A mãe vai trabalhar. Outra armamento que você, viu? Pô, meu filho. Meu filho é bagunceiro que pode. Vamos aqui. Vou trabalhar essa sequência. Até ter os nove. A gente já tem três, né? Tem que ter oito, né? Um, dois, terceiro. Terceiro. Vamos lá. Lá vem ele novo. E o quarto. Curi volta. Agora eu vou fazer o quinto. Agora eu vou fazer o sexto. Aqui o sexto. Agora aqui eu vou fazer o sétimo. Não, senhor. Senda aí, Curi. Sétimo aqui. E o oitavo. Vamos conferir se a gente tá com nove mesmo, certinho, né? Porque é importante essa parte aqui, tá, gente? Um, dois, três. Aqui tá a parte do leque, né? Então, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu vou pular seis correntinhas, tá? Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Vou pra sétimo. Por que que você pulou seis correntinhas? Porque se vocês lembram bem, esses dois bloquinhos aqui de cima, eles ocupariam espaço de seis correntinhas. Eu tenho três aqui e três aqui. Então, o que eu coloquei de aumento aqui, eu tiro aqui nas alças, nas alças da correntinha. Então, vou repetir pra cá agora. Oito. Os oito primeiros, né? Dois. Um, dois. Três. Duas correntinhas. E repete o processo. De como foi que você repete o processo que você já fez ali atrás. Pula dois, faz do mesmo jeito. Do jeito que eu fiz esse pedaço daqui pra aqui, eu vou repetir todo ele. Isso aqui, ó. Vocês viram só o tanto que isso aqui já encolheu, né? Vendo só o tanto que já encolheu, ó. Isso aqui é como se fosse a parte do decote. Mostra a licença. Desce. Aqui é exatamente como se fosse a parte da cava, por exemplo. Aqui a gente tem uma cava e o decote. Isso aqui vai ficar no corpo do vestido. Ele vai ficar bem agudo. O vestido da blusa que você resolveu fazer. Então, eu vou trabalhar toda essa volta aqui, dessa forma. Eu quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui, gente. Mas eu vou dar uma pausinha. Porque como essa parte demora, já tá um pouquinho tarde. Eu quero muito postar esse vídeo hoje pra vocês. Eu preciso acelerar o processo de confecção. Então, amanhã eu prometo que eu trago pra vocês essa parte aqui pronta. Pra gente já trabalhar a próxima volta. E aí a gente já vai conseguir trabalhar. Porque amanhã eu vou conseguir trabalhar um pouco mais cedo. Hoje é porque eu passei a tarde, gente. E infelizmente, pra quem não sabe, eu venho sofrendo com uma crise de enxaqueca terrível. E venho sentindo muitas dores de cabeça. Muita dor de cabeça. E essa semana eu passei três dias sem sentir. Porém, ontem eu já senti novamente. Então, eu tô numa fase... Hoje eu senti um pouquinho, tomei remédio. E eu tô tentando ao máximo ver se minha cabeça para de doer. Porque é da dor insuportável. Então, eu tô... Eu tô tentando ao máximo melhorar a minha saúde. Pra poder trazer pra vocês um bom conteúdo de verdade. Jóia? Então, muito obrigada ao carinho de vocês. Atenção à companhia. Eu prefiro descansar um pouco. Ver se minha cabeça para de doer. Parou. Vim gravar. Mas eu tenho que gravar ainda pro VidLady. Que é fazendo esse square aqui. Que foi a VidLady. Só que não é ele que já vai sair hoje. Ele vai sair hoje no canal. Vai ser o projeto. Vai ser o passo a passo. De um barão de pontos que é diferente que ele mesmo pediu. E a gente se encontra por aí. Papai, seu abençoa e ilumine. No próximo vídeo. Tchau. Continuar nossa blusa, gente. Eu tinha pensado em deixar pra fazer outro vídeo. Mas vai sair tudo num vídeo só, né? Já que eu tô sem internet. Então, vamos fazer valer nosso trabalho aqui. Contar nossa blusinha, tá? Eu vou colocar vocês aqui em cima. Que é o lugar mais seguro que eu tenho. No presente momento é a história da humanidade. E vamos lá. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, né? Se a gente partir pro passo a passo, pra continuação. Aqui, assim. Eu fiz com o 9, como vocês viram. Só que o que aconteceu? Ficou gigantesco. Dava pra umas duas pedaças. Iria cabendo umas duas de mim. Então, é um GG. Mais ou menos, tá? Como se eu fosse aqui, falando no tamanho G. Aí eu cheguei. Mãe, o que eu faço? Aí minha mãe, não. Diminui. Como é que eu diminuo? Diminuir é o que eu falei pra vocês. A gente vai tirar em cada sequência dessa. Em cada partezinha dessa que eu tinha. Lembra que eu fiz 9 bloquinhos separados? Então, em cada sequência dessas de 9, eu tirei 2. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 eu fiz o leque. Né? A gente já fez o 8. O 9 era o leque. Aí agora... Eu resolvi mudar. E pra ficar um pouco menor, pra me servir, com o tamanho G. Eu fiz assim. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou coincidir sempre. Leque com leque. Diminuição com diminuição. Leque com leque. Aí você tá abrindo, você tem que se torcer, aí você tem que se torcer tudo. Vira pra cá. Leque com leque. Novamente, ó. Diminuição. Vai ficar uma diminuição embaixo do braço. Leque fazendo frente. Decote. Meio da frente e meio das costas. Leque com leque, pra fazer o ombro. E aqui a parte que vai ser a diminuição. Tá bom? Não tô dando pra ver, mas eu vou colocar aqui. Terei que ficar bem mais de longe pra vocês conseguirem enxergar o que eu tô fazendo. Mas eu vou tentar colocar assim. Que aí eu tiro a camisa ali de cima. Dessa forma aqui, tá vendo? Aqui tá a cava. Decote. Decote. E aqui é tudo isso aqui. E aqui é a cava. Não era difícil de fazer. E eu quero aproveitar esse pedacinho de vídeo pra falar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma grande besteira aqui no canal. O que você fez? O que você fez, né? Eu criei um canal pra fazer somente vídeos em espanhol e inglês. E o meu público que assistia aqui parou de me assistir. E foi literalmente da bandada geral. Eu perdi inscrito? Não. Eu tô lá com mais de 80 inscritos. Muitas horas. Meu medo é... Não vou conseguir postar outras peças em espanhol agora. Porque eu tô correndo com algumas peças que eu tenho que entregar. Por exemplo, essa blusa que já é pra ter sido feita. Tem outras duas peças que já estão no caminho aí. Que eu tô gravando em tamanho real. Então, eu vou tentar, gente. Vou me rebolando aí pra ver se eu consigo. Qual o passo que eu vou dando eu vou postando pra vocês. Hoje eu tô sem internet. É pra ter subido ontem. Só que deu ruim lá no computador pra subir vídeo. Eu não consegui subir os vídeos. Até agora eu não estou sem internet. Então, eu vou ter uma paciênciazinha. Vocês vão ter também comigo. Porque eu tô sem sinal. Só tô com o sinal do celular. O 3G do celular. Sem Wi-Fi. Nem sinal de Wi-Fi. Mas por que ele tá assim? Eu não tenho a menor ideia. Mas agora vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que eu não emendava na primeira correntinha? Que eu só emendava na próxima. E agora que eu vou emendar. Aí outra coisa. Deixa eu falar pra vocês também. Por que que aqui eu coloquei 6 correntinhas? Eu sei que eu já falei, mas eu vou reforçar. Lembra que aqui eu coloquei 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3 que é correspondente a esse. 3 que é correspondente a esse. Pra não dar B.O. Pra não ficar. Outra coisa. Se você quiser fazer o bloquinho com 2 pontos altos. Aí você vai colocar mais bloquinhos na base. Mas o mesmo dado que você tem daqui. Da onde eu comecei pra chegar no leque. É daqui do leque pra chegar aqui. O bloquinho que eu coloco no meu leque. Eu não conto ele. Eu conto só o intervalo. Da diminuição pra o leque. Como se nos meus bloquinhos de contagem de trabalho. Tá joia? Aqui no caso. Eu sempre vou fechar o meu trabalho. Eu acho mais fácil. E sempre fiz assim. Vou fechar na diminuição. Ai, o que você vai fazer com essa correntinha que sobrou? Quando eu chegar, quando eu tiver terminada a peça. Eu volto aqui. Conto 6. E fecho aqui. Formando a pontinha pra fechar. Outras pessoas prendem aqui com a correntinha. E passam acabamento deixando. Vai ficar uma parte mais grossa. Não gosto de fazer assim. Então. Bom, vamos aqui, ó. Cheguei aqui. É bem simples. Eu vou vir com um ponto baixíssimo. Pra dentro do meu primeiro espaço seguinte. Que é esse daqui, ó. Que é aqui, tá vendo? Do teu próprio espaço. Fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Meu ponto baixo aqui vale ao meu primeiro ponto alto. Um. Dois pontos altos. Preciso fazer as correntinhas de separação? Aconselho que sim. Duas correntinhas. Um. Dois. Três. Ah, mas se eu diminuir de dois pra... Se eu diminuir botando só dois pontos aí, vai dar... O que faz essa diferença? A gente tem a primeira diferença. Você vai ter a diferença na textura do ponto. Porque quando você coloca dois pontos, ele vai ficar mais ralinho. Se você colocar três pontos, vai ficar bem mais cheinho. Tá? Um. Dois. Três. Ah, Glória. Se eu tirar as duas correntinhas de separação dos bloquinhos, vai ter diferença? Sim, que eu sei fazer um ajuste. A peça vai estreitar. Ah, mas quando eu venho na outra carreira, eu vou colocar três pontos do mesmo jeito no espaço. Vai colocar três correntinhas no mesmo espaço, mas você já vai ter feito o ajuste. Essas correntinhas, elas não são pra não ajustar. Elas são pra manter a mesma largura que você tinha no início. Tá bom? O tanto de ponto que eu pulei aqui, é o tanto de correntinha que eu vou deixar separando na peça inteira. Tá bom? Vamos nós aqui. Um bloquinho desemparelhado, igual eu mostrei pra vocês no desenho do começo da peça. E aí, você vai trabalhar. Como que eu vou trabalhar? De acordo com o que você achar que é necessário aí. No meu caso, eu vou trabalhar três carreiras azuis, quatro brancas. Três azuis, quatro... Brancas, não, quatro cru. Se você quiser trabalhar com o azul mais escuro, pode trabalhar com o azul mais escuro. Você pode fazer multicolorida, escolhe, tá? Como você preferir. Uma coisa boa de falar e interessante, também é muito importante, é que... Quando eu tô trabalhando com a minha peça dessa forma aqui, com um ponto simples, com o começo dos bloquinhos... O que você deve fazer é se divertir com as cores. Brinque com as cores, porque é um ponto simples. A linha é simples. Então, brinque com as cores. Você não vai ter visto se você fizer essa blusa inteira de uma cor só, tá? Aqui no meu leque, eu faço do mesmo jeito, ó. Mantenho o leque, né, aqui em cima. Tá bom? E aí, é só você trabalhar. Esse fio tá rendendo um ponto bem grande. Então, eu acredito que poucas carreiras, acho que três carreiras, quatro carreiras vai ser suficiente... Pra manter o meu trabalho, o meu trabalho, o tamanho da minha peça. Poucas carreiras eu vou conseguir. O que eu acho é que a peça original foi feita com o fio mais fino. Não pode ser com o fio claro ou com o fio clero. Que é um pouco mais fino. Ou um fio brisa, que é mais encorpado, mas não é tanto como a Anne. O começo fio verão. Tá? Ah, que esse fio vai soltar tinta, vai largar tinta, vai dar defeito na tua peça. Hum, não, não vai não, gente. Faz, no máximo a gente faz um tie-dye aí, fica linda a blusa. Com degradê de azuis. Eu fico mais chateada quando, por exemplo, é com uma cor como o preto. Aliás, eu nunca vi preto soltar tinta. Linha preta soltando tinta. Mas é mais no vermelho, no verde e no azul. Porque o vermelho solta muito. Tem alguns fios vermelhos, que quando eles saem da fábrica com algum problema no lote, eles soltam tanta tinta, que quando você tá trabalhando, até no dedo a gente fica a marca. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês? De pegar um lote de linha vermelha, quando você tá fazendo crochê, o dedo ficar marcado com a tinta, com a cor da linha, comigo já aconteceu, e eu perdi um jogo de caminho de mesa completo. Caminho de mesa enorme, todo pintado à mão. Tinha pintado. Só se ia pra casa. Pelo caminho de mesa, que eu pintei à mão. E na hora que eu fui fazer, eu passei o bico de crochê vermelho. Ficou lindo. Quando eu usei, eu fui lavar. Na vontade de chorar. Eu simplesmente, acabou com a passagem de mesa. Vamos lá. Chegando aqui já, na última edição. Um. Dois. Curi não. Curi! Pô, fi, tem jeito, fi. Fiz, ele não para, ele não para. Esse cara pegado no 220. Fiz aqui, não é pro meu filho fazer isso. Tira a mãozinha, tira a mãozinha, tira. Obrigada. Agora daqui de onde eu tô, ó. Vou laçar minha agulha, vou vir direto pra cá. Um. Dois. Três. Certo? Fiz a diminuição. E aí, eu vou manter. Leque dentro de leque. Diminuição na diminuição. Vou trabalhar com as... Vou trabalhar nas cinco carreiras. Aí, eu volto pra trabalhar duas carreiras do rango. E você segue alternando de acordo com o que você for achando que é interessante pra sua peça. Tá bom? Mas lembre-se que quando você chegar no ponto da diminuição, você vai pular sempre os dois primeiros bloquinhos. Mas aí, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis. Assim, esse aqui, se você não tem muito costume, você não tem muita habilidade de trabalhar com o padrão de zigue-zague, esse é o ponto, esse é o melhor pra você. Esse aqui, o de casinhas, esses são os melhores. Por quê? Porque eles têm um padrão contínuo. Como assim, padrão contínuo? Eu não preciso me preocupar com a contagem de pontos. Porque se na primeira carreira eu fiz os bloquinhos um tanto certo, nessa segunda carreira, nas demais, eu vou manter a mesma coisa. Embaixo aqui, eu me lembro de colocar sempre o leque dentro do leque e diminuição dentro de cima de diminuição. Sempre vou pular o primeiro, o último bloquinho daqui, o primeiro de cá e vou embora. Quando eu trabalho com ponto alto, todo de ponto alto, ou com ponto baixo, ou com ponto em relevo, que também tem uma habilidade de zigue-zague feito com ponto em relevo, que é lindo, e aqui se vocês quiserem eu posso fazer o passo a passo pra vocês, você vai ter alguns problemas, principalmente na contagem de pontos que você vai pular. No caso de trabalhar com esse bloquinho aqui, não tem dificuldade, é fácil demais, tá bom? Eu vou terminar de trabalhar aqui, vou trabalhar as minhas carreiras azuis, depois eu vou andar pras brancas. Aí eu tô pensando aqui em fazer só o cropped pra mim, mas não sabe o que tá curtinho mesmo, que a gente pode ficar em casa pra curtir os dias quentes? Então, eu vou fazer, acho que vou fazer umas seis carreiras, seis ou sete carreiras. Eu não sei nem que tamanho tá dando aquela carreira esse ponto. Deixa eu ver aqui. Olha, essa carreira aqui ia dar um centímetro certinha, tá? Então, vamos lá, eu quero um top de vinte e dois centímetros, vão ser vinte e duas carreiras. Eu posso fazer onze azuis, onze brancas, eu vou ter um top de um palmo. Um palmo de crochê bem grande, vai ficar bom. Aí você coloca a alça e tá feita sua blusinha. Eu vou fazer aqui como um cropped de azul e branco. Vou fazer... São onze carreiras azuis, onze carreiras brancas. Eu vou terminar essa carreira que eu tô fazendo aqui, com a gravação, bonitinha pra vocês, e aí eu volto com vocês na próxima, na continuação, não sei se não é esse vídeo, se não é o próximo. Vou tentar que seja no mesmo vídeo, tá bom? Já com o acabamento. Tá já é? Então, passem assim um pouquinho aí que eu volto já com vocês, com essa parte aqui feita. Com a nossa blusinha barra croupede. Porque aí é só você repetir até o tamanho que você quiser. Se você quiser fazer vestido, você pode fazer. Se você quiser fazer um vestido curto, longo, mídia, tudo que você quiser, você vai conseguir fazer. É só trabalhar o comprimento até o tamanho desejado. Ah, Glória, eu queria fazer ele, mas eu queria fazer como um vestido. Mas o meu quadril, essa parte da correntinha que eu fiz aqui, ela tá legal pro meu puxo, mas tem um quadril mais largo, o que que eu vou fazer? O que que você vai fazer é bem simples. Tá vendo aqui no leque, onde a gente tá fazendo o que a gente fez com três, e colocou duas correntinhas? Aqui você vai aumentar. Como que eu vou aumentar aqui nesse ponto? Eu vou aumentar pra quatro correntinhas aqui no leque, e vou aumentar de três pra quatro pontos. Nos meus bloquinhos, eu vou colocar quatro pontos altos no cada espaço de bloquinho. Em vez de duas correntinhas, eu vou aumentar pra três. E aí você consegue fazer um aumento pra quadril, pra fazer o vestido, pra fazer um vestido que você tenha uma saia mais larga do que o busto. E aí você pode ir aumentando o tanto que você quiser, até ter o comprimento da tua saia aí com a largura que você desejar. Tá bom? Vou trabalhar isso aqui. Volto já já com vocês com essa parte pronta, pra gente ir correr pra fazer o acabamento. Vai tomar um segundo? Já volto. Tchau. Tchau. Tchau.